Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassi, mais uma vez pra gente falar sobre a Umbanda, a espiritualidade. Hoje eu queria falar sobre o que são os orixás, né? Eu quero falar de maneira bastante genérica, por quê? Porque as pessoas ainda, pessoas que se dizem pais e mães de santo, estão falando que o orixá é negro e sobre um tal de embranquecimento da Umbanda. Esse embranquecimento da Umbanda, segundo eles, nós pegamos a identidade do orixá, que seria africano, e nós transformamos esse orixá numa identificação branca. Vamos lá, eu quero falar do orixá africano. Primeiro lugar, o que é um orixá? Um orixá é a força da natureza, são emanações da divindade. Essas emanações da divindade com características foram observadas pelos povos tribais africanos e transformadas em seres humanizados, antropomorfizados, ou seja, pegaram eles, observaram a energia da natureza e através da sua visão e do seu entendimento dessa energia da natureza, mitologicamente, o que é que é um mito? O mito é uma historinha que tenta trazer um fundo de verdade, mitologicamente, culturalmente, eles observaram e transformaram as energias da natureza em seres antropomórficos, beleza? Isso era a forma, naquela época, de observação dos povos africanos, as características dos orixás. Pronto. Eles observavam, através de cada tribo, um orixá, que era o orixá da sua tribo. Quando vieram para o Brasil, foram jogados dentro da senzala. Vamos lá, quando vieram para o Brasil, essas tribos que brigavam entre si, se escravizavam entre si, se vendiam entre si, vendiam para os europeus que foram levados para várias partes do mundo. Aqui no Brasil, eles eram colocados nas senzalas e, a partir daí, a visão das tribos era o sagrado de cada tribo, era cultuado no mesmo momento, formando, então, o culto de nações, beleza? Formada a Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, foram introduzidos dentro da... Introduzidos não, naturalmente introduzidos, culturas externas que foram sincretizadas. Ou seja, pegou-se a base daquela cultura e foi adaptada para aquele movimento religioso. Então, algumas Zumbandas utilizam o orixá na sua versão cultural, mitológica e urbana, africana. E outras Zumbandas se manifestam por algumas características sincréticas nos seus congás. A imagem que tem no Congar, ela não é o orixá. Então, por exemplo, você vai estar lá, quando você sincretiza o orixá pela igreja católica, que foi o que o povo africano da Senzala fazia por uma imposição religiosa, já que no Brasil existia uma religião oficial, que era a católica, eles colocaram ali um sincretismo dos orixás para os santos católicos. Quando nós, hoje, depois de todo esse sincretismo, algumas Zumbandas utilizam o orixá na sua forma africana. Outros utilizam a simbologia do orixá através do sincretismo. Isso quer dizer que o orixá é o santo católico? Não. Isso quer dizer que o orixá é o ser antropomórfico da África? Não. O orixá é a energia da natureza. Nem é um, nem é outro. O orixá não tem cor. O orixá não tem forma. O orixá são potencialidades divinas. A forma que você vê o orixá, se é branco, preto, homem ou só energia, não interessa. O interesse é que você se ligue na força da natureza de Olorum. Então, quando um orixá, e se fala que culturalmente um orixá, nós estamos embranquecendo a Umbanda, eu acho que a Umbanda está embranquecendo sim. Agora, eu não tenho a resposta por que ela está embranquecendo. Por que o negro não procura mais a Umbanda? Isso eu não tenho a resposta. Por que que, quando nós tiramos uma foto de um terreiro, você vê duas pessoas negras e o resto branco? Isso eu não sei informar. Eu não sei por quê. Será porque a Umbanda está virando classe média? Será porque a Umbanda está ficando... Está se deixando a Umbanda politizada? Será que a Umbanda está mudando de classe social? Está agora para pessoas com uma intelectualidade diferente? O que que a Umbanda não atrai mais o movimento negro? Apesar dela ser colocada, eu acho que injustamente, uma religião de matriz africana. Não concordo com isso. Mas, o meu terreiro, vou dizer, no meu congá, todas as imagens, a grande maioria das imagens, estão ligadas aos orixás africanos, porque o meu terreiro vem de uma cultura homolocu. Então, não consigo entender por que as pessoas, dentro da Umbanda, é atacada por gente de fora. A Umbanda é atacada por pessoas que desconhecem, por outras religiões. E agora está sendo atacada um com o outro, porque o outro não tem o direito de pensar o orixá como ele quer. Eu não tenho o direito. Porque se eu não penso o orixá como um ser africanizado, e não vejo ele assim, eu sou racista. A pessoa que pensa assim tem problema? A Umbanda é religião, gente. A Umbanda não é política, não. Esses movimentos identitários políticos, que até, por exemplo, eu sou a favor de algumas pautas do feminismo, não sou a favor de tudo. Eu sou a favor das pessoas que são discriminadas. Eu estou do lado dela, porque eu não sou a favor do preconceito, eu não sou a favor da discriminação, eu não sou a favor de colocar divisionismo na nossa religião. Eu não sou a favor do aborto também, que essas pessoas, elas que falam de política dentro da religião, são a favor. Eu não sou a favor. Eu sou a favor da família, seja a conformação que a família tiver. Se é homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, homem com trans, mulher com trans, tanto faz, meu irmão. Eu não sou a favor de preconceito, mas eu sou a favor de moralidade. Eu não sou a favor que um homem traia uma mulher. Eu não sou a favor que uma mulher traia o seu companheiro, seja ele qual for. Eu sou a favor de moralidade, de viver um caminho honesto. Agora, você falar que uma pessoa é racista, porque ela diz, olha, a Umbanda não tem cor, a Umbanda é para todos. É muito complicado, né, meu irmão? E a pessoa fala baseado no que o Orixá é negro. Ela nem entende o que é um Orixá para poder estar falando isso. A pessoa está falando sobre religião e entendimento do que é Deus, ou ela está falando de história? Olha só, se eu for entender Umbanda de maneira histórica, a gente vai falar sobre uma coisa. O nosso acreditar é outro. História, e essa história ainda assim é muito discutível, meus irmãos. Vamos pensar nisso. A Umbanda não virou, não foi feita para ser palco de discussões divisórias, né? A Umbanda foi feita, a única coisa que a gente critica aqui na Umbanda é vender a nossa religião, porque religião foi feita para fazer caridade e não ser vendida. Conhecimento da Umbanda é para poder ser passado por caridade e não para poder ganhar dinheiro com ele. Mas, irmão, vamos pensar, não vamos fazer divisionismo na nossa religião. Nossa religião já é atacada. Você acha que uma pessoa que procura uma religião dita de matriz africana, ela vai porque ela é racista? É isso mesmo que a gente escuta? Pelo amor de Deus. É impressionante o nível de dicotomia cognitiva de uma pessoa dessa. Uma pessoa que não pensa no que fala. Meu Deus. Meu Deus. É de ficar de boca aberta, meu irmão. É de ficar de boca aberta, que a gente possa entender. Nosso origem... Ah, é uma energia da natureza. Se o povo iorubano entendia um povo tribal... O que é um povo tribal? Era o índio da África. Os povos iorubanos eram os índios da África. Os índios do Brasil eram outro patamar. Naquela época, de maneira tecnológica, de maneira de conhecimento, tecnológico, os índios estavam atrasados. Por isso que foram dominados. Infelizmente, é assim. É fato. Não vamos mudar a história por causa disso, não. Agora, se eles tinham uma maneira cultural de entender um orixá, eu posso concordar com ela. Eu não estou dizendo que é errado. Eu posso concordar com ela e posso não concordar com ela. Por exemplo, eu não acho que o orixá, ele é negro. Eu acho que o orixá, ele nem forma tem. Ele é uma manifestação de luz divina. Agora, o cara me falar que o orixá é negro e eu tenho que entender que o orixá é negro. E que se eu não entender assim, eu sou racista. Ah, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, meus irmãos. O mínimo, o mínimo que nós temos que ter é um pouco de bom senso. Uma pessoa que faz isso não tem bom senso nenhum. Muito axé. Baiali, estamos com você nesse aí. Agora, uma pessoa que olha pra você e fala assim, você é racista porque você não acha que o orixá é negro, é muito complicado. Muito axé, meus irmãos.